Bom dia, gente! Vamos começar mais um vídeo novo aqui no canal, Encarnacion Poçadas, Paraguai e Argentina. Gente, eu costumo fazer aqui com essa vista, tá? Acordar com essa vista aqui todos os dias, olha isso. Não, eu tô fechando costume aqui, né? Mas eu costumo fácil, viu? Digo mesmo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes, mas já teve um vídeo anterior desse já, tá? A gente já foi pra Argentina também, onde a gente vai de novo. Mas tem o vídeo anterior, eu faço o tour aqui do nosso aparte, tá? Coisa mais linda do nosso apartamento, o Airbnb que a gente alugou. Mas deixa eu explicar aqui pra vocês, tá? Aqui onde a gente tá é Encarnacion, Paraguai. E ali, ó, onde vocês estão vendo aqueles prédios ali, ó, tá vendo? É Poçadas, Argentina. Isso daqui, ó, é a ponte que a gente atravessa tudinho, divisa, né? Pra fazer pra Poçadas. A gente tá em Encarnacion e vamos pra Poçadas. Mas, gente, olha isso aqui, coisa mais linda. Parece que a gente tá em Nova York e olha Manhattan. Eu posso falar isso, né, gente? Peraí, eu vou virar aqui a câmera pra vocês me verem, né? Não, e eu posso falar isso, que parece, porque eu já tive o privilégio, né, de estar em Nova York. Foi na minha viagem de 15 anos, eu fui com umas amigas. Então, eu já estive em Nova York e Manhattan. Então, não tinha como filmar. Na verdade, eu tinha várias fotos, entendeu, dessa viagem. Mas eu fui pra um computador da minha mãe e simplesmente apagou tudo. Tudo. As minhas priminhas esses dias até mandou umas fotos minhas dessa viagem. Mas eu tava, tipo assim, gente, muito adolescente, sabe? Porque eu era mais nova, né? Eu tinha 14. Então, porque eu fui com as minhas amigas e já estavam fazendo 15. Tipo assim, depois de 6 meses eu fiz 15 anos. A gente foi em julho, no meio do ano. E meu ano estava em novembro, né? Mas, gente, não dá com isso. Não dá. É sério. Olha isso daqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu fico... Já vim aqui, já analisei muito e falo assim, tem o privilégio de Deus, sabe? O cuidado de Deus na nossa vida. O tanto que Deus cuida de detalhes. O tanto que Deus proporciona coisas que, assim, a gente nem sabe explicar, sabe? Eu e o Jean Carlos viemos pra cá sem dinheiro, assim, sem nada. E na fé, sabe? Assim, passamos no cartão Airbnb e o resto ia ser na fé. E Deus tá provendo, sabe? De pouquinho a pouquinho Deus tá provendo. E tem hora que a gente nem acredita, assim, que vai dando certo, sabe? É muito doido. É muito doido. Lá no canal do Telegram da Vervorete eu tenho compartilhado algumas coisas com vocês, né? Mas, gente, a vida do crente, eu falo, né? Que é sempre milagre da tarde de milagre. São experiências e experiências com Deus. Então, é isso. Bem-vindo a Poçadas, a Infernação. E vamos passar esse dia aqui junto com a gente. E vamos passar esse dia aqui. Estamos experimentando qual é o melhor. O branco ou o preto? Os dois. Pessoal, é muito barato. O doce de leite que a gente paga no Brasil é muito caro. Não, tá um pouquinho de frimeza no mercado. É, 15 reais aqui, quem se fosse. Olha os pés. Ah, e só pra contextualizar, né? Meu marido pegou a câmera e começou a filmagem. A gente tá aqui na Havana. É uma cafeteria, chocolate, alfajor e doce de leite muito famosa aqui na Argentina. Então, a gente veio aqui na Havana, né? Então, só tem a gente aqui. A gente tá lá fora tirando foto, ó. E a gente tá aqui provando e vendo o que a gente vai levar. A gente tá tipo doido, gente. Não, pouquinho é compra, né, amor? Deixa eu ver aí. A gente fica salvado todo o nosso dinheiro aqui, gente. E é isso. Gente, a gente acabou de sair da Havana, né? E tamo aqui procurando um outro café que é uma marca aqui, a Argentina. É a Argentina, né, gente? Não, é a Argentina que tá lá. É, a Argentina. Café Amarco de Inês. E a gente tá aqui no centro de Poçadas, né? E, gente, parece domingo, assim, porque não tem quase ninguém na rua. É o hotel da Siesta que eles estão no Itchweb. É 4 horas da tarde e ainda não tem ninguém. Pra ver se voltar 5, 5 e pouco. Então tá, né? Aí, que nesse período da Siesta, tudo fecha por aqui. Pelo menos a maioria das coisas, né? Graças a Deus a Havana tava aberta, então a gente conseguiu já ir na Havana. Vamos passar lá no Martinez e voltar pra Encarnação. Pra poder aproveitar um pouquinho mais de Encarnação também, né? Então... Então é isso. Aí tamo aqui no centro. Bem bonitinho, assim. Tem umas coisas bem antigas aí. Mas bem, bem tradicionalzinha, assim, de Argentina, sabe? Então tamo aproveitando bastante, conhecendo bastante. Vai um sol, menino do céu. Mas é isso, né? A gente achou o Uber aqui. Né, amor? O meu digníssimo aqui, ó. Lutou por causa de um Uber, viu? Então ela foi bem mais em conta. A gente conseguiu catar um Uberzinho e... Facilitou um pouco a nossa vida aqui. Porque pra atravessar isso daqui de carro, meu filho, não tem como não. Um carro tá uns 4, 5 reais, ó. É, deu a viagem uns 5 reais. Então, tipo... Compensou muito. É, de andar 3 quilômetros, tipo... Pra 5 reais, gente. Nós pagamos 5 reais, né? No nome de Jesus. 4 pessoas... É, 5 reais pra 4 pessoas. Então... Compensou. Vocês falam assim, né? Duda, mas não compensa ir de carro de encarnação pra Poçadas? Não, gente. Não compensa. Tem uma fila gigantesca. Então é melhor a gente atravessar de trem, igual a gente atravessou no vlog anterior. Então vai assistir. Ou de ônibus, igual a gente atravessou hoje, né? Então é isso. Vamos chegar lá no café. Tô aqui bafurida. E vamos... Tamo chegando, tamo chegando. Olha a municipalidade de Poçadas. É a prefeitura, gente. Municipalidade é a prefeitura, né? Então, olha aí que lindinha. É enorme o prédio. Pera aí. Ai. Aqui, ó. Ai, ainda não tô indo filmar, mas tá. Vamos lá. Beleza, o galho. Olha lá. Enorme, tá vendo? E tem pra ali também, ó. Então tá aí, municipalidade. Prefeitura de Poçadas. Encontramos o café Martinês famoso aqui em Poçadas. Andamos, mas encontramos, viu? Mas era só descida também, né? Então, foi tranquilo até, assim, sabe? A gente chegar aqui. Mas bem conceitozinho, ó. Olha, que tal? Gracias. Ai, lindo. Ai, gente. Ar. Isso é tão bom. Ar condicionado. Amor, e agora a gente não tem mais dinheiro, porque a gente deixou tudo na Havana. Mano. Falei, agora a gente não tem mais dinheiro, porque a gente deixou tudo na Havana. Não. É. Como que eu falo que eu tenho sim. Ah, verdade. Alguém aqui apaixonado com as coisas de café, né amor? Empolgado. Já vendo aqui uns consentos, né? Eu vou estar experimentando a questão do sorvete. Gente, isso aqui do Omo é uma marca de sorvete bem conhecida aqui na Argentina também. Bem famosa aqui, sabe? Então, a gente vai experimentar, né? A gente experimentou no vlog passado o cremolate, que é muito conhecido também. E o Henrique vem aqui no Duomo. Uma delícia, tá? Uma delícia. Ai, que lindo aqui em cima, gente. Uma lança. Olha, tem uns banquinhos. Lindo. Ai, gente, a gente tá bem turista mesmo, viu? Não sei se tá aqui. Ai, gente, olha que lindo esse teto. Lindo. Amei esse teto, amor. É um teto velho. É um velho, mas é bonito. A gente veio e passou. Cadê eles? Ai, gente, tava aqui em cima. Olha que lindo o pessoal dentro, gente. A gente tá aqui, a gente supõe que a gente tá chegando na praia aqui, ó. Tendo uma festa e o pessoal tá voltando pra casa, saindo, tipo, da praia. Olha, tem um molhinho no Arineiro, São José. E a gente tá na praia de São José, aqui do Paraguai. Deve estar acontecendo alguma festa, alguma coisa aqui. Tem umas chamas ali. Quem se via entrando na festa. E aí, vamos ver o que é isso aqui que tá acontecendo. A gente acredita que aqui que seja a orla baladeira, né, amor? A gente acredita que aqui que tá um fluxo, como diz a história. Mas a gente não tinha vindo pra essa parte ainda. A gente focou mais em poçadas, né? Então, hoje à noite e amanhã, de manhã, que a gente vai focar aqui na prainha de encarnação. Ai, gente, como uma boa nordestina que eu sou, já vistei uma feirinha, ó. Uma feirinha igual do Nordeste. Tá vendendo uns trens ali, ó. Depois nós vai lá ver. Ai, gente, tá acontecendo mesmo alguma coisa aqui, ó. Só não posso filmar muito com as diretores autorais das músicas, né? Mas pra vocês verem como que é hoje. Mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Ó, vou sentar de engarra cadeira, né? Ai, eu já trai aqui. Quando eu era criança, eu tinha muito. Olha, gente, ali é a praia, ó. E o show rolando aqui. Aqui tem alguns restaurantes. E aí, ó, vamos lá ver. E aí, ó, vamos lá ver o show rolando aqui na praia. Nem, eu tô gelada. Mas eu quero que lhe brindemos... É praia de rio. Ai, não dá pra aparecer, ó. Peguei. Olá, gente, como você está? Eu já faço uma concha. Ai, não dá pra ver. Ai, não dá pra ver. Olha lá, a conchinha. Gente, do nada, outro show aqui na praia. Ali tem um e aqui tem outro. Vamos curtir, né? Ai, meu Deus, dois jovens senhores. Né, amor? Tá gostando? Gente, é praia. É praia. Só isso que eu tenho pra dizer. Encarnación é praia. Tá tendo uma palestra aqui, ó. Dona uma palestra. A charla, né? Como a gente diz, foi a uma charla. Olha aqui. E aqui é de graça, ó. Gratuito. Que legal. Olha, gente. Tá de... Coisa de vídeo, ó. Gostei. Marketing aqui, ó. Entendeu? Imagens. Gente, o segundo show é a banda gospel. Meu Deus, que legal. E tá bem mais cheio que o outro, viu? Olha, gente. Ali do outro lado da rua tem o Mac. Tem o Sarut, que eu tinha visto. Tem um tal de búfalo. Tem sushi também. Tem bastante coisa ali do outro lado também, ó. Funciona bem. Muito legal. Muito legal. A gente tá encantada. A gente quer ficar aqui pra sempre. Olha o sushi ali em cima, ó. Que legal. Olha. Olha a bicicletinha. Ai, que legal. Gente, eu falo que isso aqui é muito praia. Hoje a gente pegou, assim, um final de semana bem, bem aventureiro, assim, sabe? Aqui tem um carnaval. Aqui tá tendo uma feira de cerveja artesanal, de encarnação. Mas esse não é muito nosso mundo, né? Nem carnaval, nem cerveja artesanal, nem nada. Nosso mundo é aquele showzinho gospel que tava tendo, né, amor? Então, esse é o nosso mundo. Mas... Vamos dar uma sociadinha aqui, ó. Tão descobrindo bastante coisa de encarnação. Aí, ó. 2023 começando com tudo, né, gente? É isso. Detalhe, né? Como vocês tinham visto no primeiro vídeo, aqui tem a sede da nossa faculdade. Então, tem muita gente que vem fazer faculdade aqui, encarnação de medicina. E o nosso internato poderia ter caído aqui também. A gente caiu perto daqui, né? Por isso que a gente veio aqui. Mas o nosso internato poderia ter caído aqui, né, amor? Vai que o dele cai aqui, né? Gente, para dentro de cachorro, aquele hotel ali era trago sushi porque tinha uma bola vermelha. Parece muito sushi, gente. Mas e ali, ó? Akira Sushi, ó. Ali, ó. Ó, deus, esses crentes. Tá difícil aqui. Feito essa rush. E o Jason ali. Não, e o que que a gente parou pra pedir? Mac. Eu vou assistir um filme. E assim a gente termina a nossa noite. Curtimos a praia. Curtimos muito. E agora eu comei e assisti filme. Né, amor? Toçadinho. Mas curtiu bastante. Bom, gente. Então vamos finalizar aqui o vídeo com vocês, né? O vlog do dia. Espero que vocês tenham gostado bastante. Comentem aqui embaixo. Bora, abaixa um pouquinho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. O que vocês mais gostaram. O que vocês querem saber, né, daqui. Que às vezes eu não falei no vídeo direitinho e tal. Então comentem aqui embaixo. Deixa como que vocês estão achando dos vídeos também. Aqui do canal, né? Que vocês estão querendo ver por aqui. Me deem ideias de conteúdos. E é isso, gente. A gente só tem que agradecer, né, amor? Por vocês que acompanham aqui o canal. Muito obrigada. Isso é uma realização de um sonho. Enquanto meu marido come. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Obrigada, obrigada, obrigada. E é isso. E é isso. Mas eu sou frustrante Hello to my loneliness I guess the endurance has been